Quem diria, que após um dia, eu iria ver os seus olhos, quem eu queria ser? Há tanto pra viver, mas tenho que aprender a ser livre, livre, ao lado dela me sentir bem mais livre, livre. É a vida que eu rendi, e jamais me perdi. E eu não questionei, e as coisas que eu conquistei, de que valem seu refém, o caminho que eu virei. Pra ser livre, livre, e vontade que me deu. E a chance apareceu, de encontrar um novo meu. E nada vai ser como antes. E o futuro que eu jamais sonhei, de repente se mostrou. E agora, é a minha hora, de pôr as coisas no lugar. O passado ficou de lado, vou traçar um novo plano, pra finalmente me soltar. E ser livre, mais livre, o meu desejo não morreu. E a chance apareceu, de ser livre, mais livre, e a chance apareceu. E a chance apareceu, de encontrar um novo Deus. Legenda Adriana Zanotto